Oi gente, o mundo se despediu de uma das maiores lendas da música, o cantor Tony Bennett, ícone romântico americano, morreu aos 96 anos de idade. Ele fez vários duetos com Celine Dion, Lady Gaga e vários outros astros internacionais. Bennett ficou conhecido por canções tradicionais da música romântica americana como I Left My Heart em São Francisco, ganhou admiradores que vão de Frank Sinatra a Lady Gaga entre vários cantores brasileiros como Roberto Carlos. Ele lançou mais de 70 álbuns e ganhou apenas 19 grams. Seus assessores não confirmaram a causa da morte, porém, Tony foi diagnosticado com Alzheimer em 2017. Claro, ele partiu de causas naturais, 96 anos de idade, mas vai deixar muita saudade e será eternizado em nossa música. Curte, comenta, bloco social.